Achamos em Minas e você vai conhecer agora um projeto de valorização da mais tradicional cultura do nosso estado, a gastronomia. Vamos balançar. Hoje vamos falar sobre algo que todo mineiro gosta e que faz muito bem. Vamos falar sobre comida. É hora de conhecer o projeto Primórdios da Comida Mineira. Um projeto que tem o objetivo de descobrir, valorizar e preservar as particularidades da comida da nossa terrinha. E vamos começar conversando com a idealizadora do projeto, a Vani Fonseca. Ei, Vani, tudo bem? Olá, Luciana. Como vai? Tudo bem? Tudo já. Então vamos lá, né? Vamos começar a falar desse projeto que eu estou super curiosa. O Primórdios da Cozinha Mineira. Que projeto é esse? Nossa cozinha é uma cozinha de origem, uma cozinha de raiz. Então a gente precisa primeiro entender como ela se formou e como ela se mantém. A nossa base alimentar, ela começa no quintal. Então a gente começou a estudar como funcionavam esses quintais, quais eram as unidades produtivas. E também por meio dos registros. Primeiro passando de pais para filho, depois os cadernos de receitas, né? E depois a forma que a gente faz hoje, que é uma forma mais de registro, mais pode ser vídeo e várias coisas. Então essas formas vão evoluindo e a cozinha mineira vai se perpetuando. Agora vamos falar dessa tradição da nossa cozinha, né? Que todo mineiro tem o maior orgulho da culinária daqui, né? É verdade. A nossa tradição reflete o nosso modo de vida. Nossa forma alimentar está muito ligada ao modo mais tranquilo do mineiro viver. Que nos resguarda dentro das nossas montanhas, dentro das nossas serras. Aquilo que a gente criou e desenvolveu, né? As nossas crenças, a nossa forma de lidar com o outro. Tudo isso é expressado pela nossa cozinha. Por isso ela tem tanto significado para o mineiro. Legal. Agora me conta na prática. Como foi desenvolvido esse projeto? Todas as pessoas que cuidam da cozinha mineira fazem parte do projeto. Porque é essa memória que a gente precisa resguardar. A cidade de Cocás tem um relato de St. Ler de um encontro de pães feitos com farinhas diferenciadas nesse território. Que é um território da primeira ocupação aurífera. Lá no Serro tem uma história que é muito interessante. Que é um uso antigo dos queijos com fundos. Super interessante, Vani. Mas olha, então agora vamos fazer essa viagem, né? Vamos para Barão de Cocás e para o Serro para ouvir um pouquinho das histórias de lá. Vamos começar com uma quitandeira, com a Jucineia. Ei, Jucineia, tá boa? Oi, tudo bem? E você? Tudo joia. Então vamos lá, conta para a gente como que foi fazer parte desse projeto, do Primórdios da Cozinha Mineira. Para mim, poder fazer parte desse projeto é uma honra, sabe? Nós temos as nossas quitandas, a nossa tradição aqui, falando sobre os ingredientes dos nossos avós. Então eu hoje sou a mantenedora do modo de fazer quitandas aqui na minha cidade. E a nossa quitanda se tornou patrimônio e material de Barão de Cocás. Agora eu vou apresentar as minhas quitandas, que é vencedoras de concurso aqui da festa das quitandas. E aqui hoje eu tenho biscoito de polvilho com açafrão. Eu estou fazendo mais plantio do açafrão para continuar essa produção de biscoito de polvilho com açafrão. Tem o biscoito de aveia também e tem o pãozinho de batata doce roxa. É valores agregados, né? Super legal, Jusinei. Adorei. Agora vamos bater um papo com o Túlio, lá do Serro. Ei, Túlio, tudo bem? Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Com esse cenário lindo, nem preciso falar sobre o que a gente vai comentar, né? Ah, com certeza. Muita história em volta disso tudo aqui. A gente é de uma região produtora centenária, né? Que é a região do Serro, produtora de queijo artesanal. Uma das primeiras, se não a primeira região produtora de queijo artesanal do Estado. Nós também somos a primeira região onde teve o reconhecimento como patrimônio imaterial, né? O saber fazer. Então, o modo de fazer queijo da região do Serro é uma arte registrada no patrimônio de Minas Gerais e do Brasil. E nós fomos os primeiros aí a registrar essa arte de saber fazer. Eu sou quinta geração da minha família de produtora de queijo na região do Serro. Esse daqui é um exemplar do que a gente vem falando, né? Do trabalho incrível que é os fungos no queijo, né? Totalmente naturais, que surgem não só na minha região, mas em diversas regiões do Estado, né? Esse queijo foi o primeiro a trazer uma medalha de superouro da França, através de um queijo da região de Araxá, né? E nós ganhamos prata e bronze, né? Também com queijos mofados. E assim, o fungo realmente é mais uma descoberta incrível desse terroir que Minas Gerais carrega. Pois é, Gisneia Túlio, é uma honra, é um privilégio serem pessoas que estão mantendo essas tradições, essas histórias, né? Eu falo que a gente é muito abençoado, sabe, Luciano? Porque a gente está podendo manter essa tradição aqui, né? Valorizando o que é nosso, a nossa terra aqui, produzindo um produto de qualidade que hoje alcançou o mercado brasileiro e até, quem sabe, futuramente o mundial. Cada vez que a gente vai elaborar uma quitanda, assim, é por alquimia, né? Como a Vani sempre fala, ali, assim, envolve toda a nossa história. Ali você começa a fazer a quitanda e começa a pensar no que sua avó fazia, né? Sua mãe te ensinou e você está trazendo à tona isso hoje e fazendo parte da história de Minas Gerais com aquilo que a gente faz, é algo fantástico, né? É assim, nem tem palavras. E eu estou observando o queijo aí do Kujalho, dá um biscoito sensacional. Já fica combinado, Gisneia. Vou te mandar queijo para você fazer a próxima receita aí. Gente, adorei! Obrigada, obrigada, obrigada. A vontade de comer essas quitandas, vontade de experimentar esse queijo. Obrigadão, viu? Eu não posso deixar de fazer a brincadeira que eu sempre faço, né? A gente não tem só um terroir, que é o termo francês. Nós temos um trem-roir, que é todo nosso aqui de Minas Gerais, né? Eu vou fazer, tipo, uma poesia aqui, ó. Tenho orgulho de ser mineira, de ser quitandeira, de varão de cocais. E tenho prazer, a honra de fazer parte dos 300 anos de Minas Gerais. Vai outro trem da Ju aí? Bem, e como a gente ainda não pode, o Achamos em Minas de hoje fica por aqui. Até a próxima! Servidos!